A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei de nº 12.305, lá de 2010, completou 13 anos. E um dos grandes objetivos da medida é acabar com os lixões e regulamentar a questão dos resíduos sólidos produzidos aqui no Brasil. Olha, Arthur, apesar de mais de 70% das cidades brasileiras já contarem com coleta seletiva, apenas 30% das pessoas separam o lixo seco do orgânico em casa, por exemplo. Quem apontou então esses dados foi um estudo que foi realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Pois é, Omari, a lei traz também um conjunto de instrumentos para o aumento da reciclagem e da reutilização de tudo aquilo que pode ser reaproveitado. É o caso, por exemplo, dos catadores de materiais recicláveis. O trabalho deles, de fato, é contribuir para a promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e também social. E esse importante trabalho, no entanto, muitas vezes não é reconhecido, infelizmente, como deveria. É por esse motivo que a Defensoria Pública de São Paulo tem atuado cada vez mais para que essa atividade de catadores e catadoras seja valorizada e que essas pessoas possam também ser reconhecidas como agentes ambientais de sustentabilidade. Olha, Omari, para falar tão mais sobre esse assunto, o quadro Fala Defensoria desta semana, conversa com o defensor público Paulo Avarenga, integrante do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Paulista e está aqui em nosso estúdio e também um estudioso do caso. Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. É fundamental, é importante, né, a gente falar sobre esse assunto na política de resíduos sólidos. Traga, então, para a gente uma reflexão, por favor. Nós estamos inseridos numa sociedade de consumo, né. Então, no nosso dia a dia, nós consumimos, estamos consumindo por necessidade, às vezes por lazer. E esse consumo gera uma quantidade de resíduos sólidos muito grande. Em média, no Brasil, nós geramos, individualmente, nós geramos em torno de 700 gramas a 1,2 kg de resíduos sólidos por dia. Então, o material que sobra depois desse consumo é, então, considerado o resíduo sólido. Aquilo que nós, por obrigação ou por desinteresse, precisamos descartar. E daí a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, para que nós possamos saber como que essa gestão e gerenciamento de resíduos sólidos tem que ser realizado no Brasil. Seja pelos municípios, pelos estados, pela União, pelas empresas, principalmente, e pelos cidadãos como consumidores. Paulo, nós trouxemos o dado de que apenas 30% da população faz essa separação correta do lixo, né, seco e úmido. Só que, muitas vezes, as pessoas realmente, ou por desconhecimento, ou realmente por não se atentarem, desconhecem que tudo isso que a gente junta, né, ou que a gente descarta sem ser de forma separada, vai chegar até alguém, né. E esse alguém que está na ponta e vai receber esse lixo são justamente os catadores e catadoras. Então, quanto menos, né, você mistura ou você separa, né, ali o metal, do papel, do lixo úmido, enfim, mais isso vai impactar e muitas vezes até machucar, né, esses catadores que vão ter que manusear. Tudo isso que você coloca num lixo só, esses catadores e catadoras vão separar item a item, né. Inclusive, é muito curioso, né, esse trabalho de você visitar as esteiras, né, dessas cooperativas de catadores e ver como esse trabalho manual é feito. E aí, dentro disso, quando a gente fala em valorização dessa profissão, né, valorização, então, dessa categoria, a gente está falando, além de remuneração ou de melhores condições de remuneração, o que mais? É, Mariana, muito boa colocação. Realmente, é muito importante que nós façamos, né, em casa essa separação dos resíduos, né. E, atualmente, é importante que nós tenhamos essa, façamos essa obrigação, né, de separar os resíduos e separando os resíduos como recicláveis, né, os resíduos orgânicos que podem ser compostáveis, né, e os rejeitos. Essa separação que nós estamos acostumados a fazer até em duas frações, ela pode ser feita em mais frações, né, em pelo menos três frações. E isso vai fazer com que nós possamos dar um tratamento para esses resíduos mais adequado na hora que ele for ser reciclado ou for ser descartado, né. Então, e os catadores aí nesse, vamos dizer assim, nesse ciclo, eles têm um papel muito importante, porque eles ocupam a base da cadeia da reciclagem pós-consumo no Brasil. Então, no Brasil, a situação é que nós reciclamos muito pouco. E aterramos muito. Então, significa que nós estamos aterrando aquilo que poderia ser reaproveitado, poderia ser reciclado e, inclusive, com relação aos catadores, gerar trabalho, renda e inclusão social. Diante dessa situação também vem a questão da tecnologia, que já vem ajudando, de fato, muitas organizações. Como é que pode melhorar isso, inclusive? Os estudos apontam que é importante que nós, no Brasil, caminhemos para a compostagem. Por quê? Porque a maior parte dos resíduos orgânicos, dos resíduos sólidos que nós geramos, resíduos sólidos urbanos que nós geramos nos nossos domicílios, são resíduos orgânicos que podem ser compostáveis. Uma fração de 50% dos resíduos que nós geramos. Então, não basta simplesmente que esses materiais sejam aterrados. É preciso que a gente faça essa separação em casa e que os municípios, que são os titulares do Serviço Público de Limpeza Urbana, estabeleçam os sistemas de coleta seletiva com a inclusão de catadores e com a separação também dos materiais recicláveis e dos materiais orgânicos para encaminhamento para a reciclagem, para a compostagem. Agora, Paulo, você citou uma coisa muito interessante na sua penúltima fala, que é justamente essa questão de quanto mais reciclagem, menos aterros, menos aterros sanitários. Até porque a gente não pode esquecer que esses aterros sanitários, eles geram um problema muito maior, inclusive, para o meio ambiente, de contaminação do solo, de toda e dos lençóis freáticos ali onde eles estão. E aí fica naquele jogo, geralmente, de empurra de município para município, onde que vai ser destinado todo o lixo que, geralmente, é fruto dessa, não dessa coleta seletiva, mas sem ser essa separação e compostagem. Então, quanto a gente pode reduzir, aumentando essa questão da reciclagem, aumentando essa separação, essa destinação correta dos lixos, quanto a gente pode diminuir esse impacto negativo que os aterros sanitários trazem para a sociedade hoje? Eu acredito que com a coleta seletiva, com a coleta seletiva e com a compostagem, é possível que, ao menos, nós, enquanto sociedade, não encaminhemos para os aterros sanitários resíduos que possam ser reciclados e compostados. Porque o que a lei diz exatamente, até como uma das principais diretrizes da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos, é que a lei estabelece a ordem de prioridade na gestão de resíduos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pensar em não gerar esses resíduos. E aí, depois, em reduzir, reutilizar, reciclar, tratar os resíduos sólidos e só destinar e só dar uma disposição final para o aterro sanitário naquilo que não possa ser reaproveitado nessas etapas, nesses tratamentos anteriores. Então, é muito importante, porque se hoje o Estado de São Paulo, que não tem exatamente um problema muito grande com relação a lixões, diferentes de outros estados do Brasil, tem um problema com relação à vida útil de seus aterros. Só que esse problema, ele pode ser sanado se nós olharmos para essa ordem de prioridade e investirmos mais nas etapas anteriores, investirmos mais em desenvolver produtos, emprestar serviços que não gerem resíduos, pensar em investir mais em como promover uma educação ambiental, investir mais na reciclagem, nas etapas anteriores, ao invés de nós olharmos apenas para, vamos dizer assim, para o final desse ciclo de vida do produto. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem trabalhado bastante para trazer essa conscientização, de fato, ao cidadão. E aí fica a pergunta, em que espaço entra a Defensoria Pública? Eu vejo a Defensoria Pública como um integrante desse sistema de justiça que pode participar efetivamente da construção desse modelo, porque a Defensoria Pública vai representar justamente uma parte da sociedade que muitas vezes não consegue alcançar ou se vê representada nessas esferas de diálogo e de construção das políticas públicas. Então, eu acho que o papel da Defensoria Pública é representar as pessoas vulneráveis, proteger essas pessoas também do ponto de vista social e ambiental, com especial ênfase no trabalho dos catadores de materiais recicláveis, e também participar contribuindo com um olhar da Defensoria Pública para essas questões da gestão dos resíduos sólidos. O papel da Defensoria... Desculpa, pode... E até uma questão de educação, como você estava falando, justamente trazer essa análise. O papel da Defensoria seria, então, dar voz a esses catadores? Eu acho que os catadores e as catadoras, porque as catadoras, as mulheres são um grupo maior, inclusive, de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Eles falam por si só, eles têm voz própria, são uma categoria profissional reconhecida, um trabalho reconhecido pelo Código Brasileiro de Obrigações, eles têm voz própria, só que, em algumas situações, eles podem enfrentar dificuldades, inclusive do ponto de vista jurídico, e eu acho que aí é que entra, principalmente, a atuação da Defensoria Pública, nesse diálogo com as empresas, diálogo com as prefeituras e com o próprio Estado. Então, eu acho que é mais um ator na formação desse grupo plural para discutir e construir a política de resíduos sólidos. É, fica bem claro esse papel fundamental na educação. Acho que durante toda a sua fala, justamente, essa conscientização dos catadores e, claro, da sociedade. Mas ainda é um assunto polêmico, inclusive, porque se a gente sai da capital paulista e observa outras cidades no Estado, ainda tem muito o que se aprender em relação a esse fato, né? Acho que essa questão de formação, de instigar isso é de extrema importância. Exatamente, Arthur. E num Estado tão grande quanto São Paulo, que tem mais de 600 municípios, cada município, ele tem, vamos dizer assim, ele tem as suas características, tem a sua realidade, né? Mas o que a gente vê é realmente que existem essas pessoas trabalhando, muitas vezes, nas ruas ou em condições que não são dignas de trabalho e que, mesmo assim, já estão ali prestando um serviço público fundamental para a sociedade. Então, é importante que o município reconheça o papel dos catadores na prestação desse serviço público, valorize esse trabalho e procure contratá-los para a prestação digna e eficiente da coleta seletiva. Aí a gente volta para aquilo que você falou agora há pouco, né? Que são os entraves jurídicos, então, desses catadores, seja com as prefeituras, com as empresas ou até mesmo com o Estado em si, né? Quais são esses principais problemas que vocês, juridicamente, podem acionar hoje ou entrar em defesa desses profissionais? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê que os catadores, eles devem ser contratados prioritariamente, inclusive com a dispensa de licitação, para a prestação do serviço público da coleta seletiva, né? Então, o que, o que, o que, e além disso, ela estabelece também uma obrigatoriedade, reconhecendo que existem diferentes níveis de organização de catadores, então, desde o catador que trabalha sozinho na rua, até aquele catador que já está numa cooperativa, ou aquele outro que está numa cooperativa ou numa associação maior ainda, né? Então, existem diferentes grupos e responsabilidades dos entes públicos, não só com relação à contratação, mas também com relação à organização e, vamos dizer, e emancipação social desses grupos. Então, é uma forma que a sociedade tem de promover a inclusão social, gerar renda, gerar trabalho para pessoas que realmente precisam e sobrevivem já, inclusive, dessa atividade. E daí, o reconhecimento na Política Nacional de Resíduos Sólidos do protagonismo do trabalho das catadoras e catadores. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem município, tá? Então, a gente tem uma atividade muito fundamental nas ruas, a gente observa, andando logo cedo, você já observa diversas pessoas que trabalham na limpeza da cidade. Existem grupos que defendem a situação assim, olha, você está colocando uma responsabilidade nos catadores que deveria ser do próprio município e também do Estado. Como defender essa realidade? Se está levantando uma bandeira assim, entenda, por favor, é importante fundamentar o trabalho deles, mas a gente não estaria terceirizando também um trabalho que deveria ser do Estado e do município? Sim, eu acho que, assim, não existe nenhum problema do Estado ou do município prestar o serviço público por terceiros, né? Então, assim, quando o município, ele contrata uma concessionária de limpeza urbana, ele está contratando uma pessoa jurídica para prestar um serviço público de limpeza urbana, que faz parte do saneamento, né? O que a Defensoria entende é que os catadores de materiais recicláveis, eles são também prestadores de serviço público de limpeza urbana, especificamente de respeito à coleta seletiva. Então, eu vejo que cabe ao município interpretar a lei a partir dessa ótica e garantir os direitos dos catadores que já estão reconhecidos pela própria lei. Então, às vezes, o que... Então, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, você citou o município de São Paulo, né? Existem cooperativas conveniadas à prefeitura e existem também muitos catadores autônomos, né? Então, seria o caso, talvez, de pensarmos em modelos que pudessem trazer cada vez mais essas pessoas que trabalham de forma autônoma para o sistema associativo ou cooperativo, um sistema que garanta melhores condições de trabalho e de renda para essas pessoas também. Assim como fortalecendo o trabalho já realizado pelas cooperativas de catadores, né? Que elas sejam, então, encaradas, remuneradas de uma forma equivalente, como se fosse uma empresa pública ou uma concessionária de serviço público de limpeza urbana. Eu não vejo exatamente por que não remunerar o catador e remunerar uma concessionária de limpeza urbana, né? Se, em determinado aspecto, com relação à coleta seletiva, eles vão prestar o mesmo serviço. E a própria lei diz que, prioritariamente e sem, que com dispensa de licitação, devem ser contratados os catadores de materiais recicláveis. Agora, Paulo, de que forma o Estado, claro, por meio da formulação de leis, né? Pode ajudar ou facilitar todo esse processo que a gente está falando de emancipação desses catadores? Mariana, o Estado de São Paulo, ele tem uma política de resíduos que é de 2006. Então, ela é anterior, inclusive, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. Então, muitas iniciativas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela realmente se inspirou também na Política de Resíduos de São Paulo, que já reconhece o trabalho dos catadores de materiais recicláveis, né? Então, assim, mas, assim, os programas são diversos, né? Eu acho que podem existir vários mecanismos para que o Estado possa fazer para incentivar o trabalho dos catadores, né? E eu acho que é muito importante que faça, porque, ainda que a prestação do serviço público de limpeza urbana e a contratação seja titularidade do município, o Estado tem um papel importantíssimo nisso, porque é de coordenar como é que essa gestão dos resíduos sólidos será feita por todos os municípios do Estado, né? Então, e além disso, ele pode também, o Estado, pensar em incentivos, inclusive financeiros e econômicos, que possam auxiliar os municípios na contratação dos próprios catadores, né? Ou, inclusive, pensar em outros mecanismos, outros instrumentos, como, por exemplo, o pagamento por serviço ambiental, que é reconhecer que o trabalho dos catadores traz, além de um serviço público para a sociedade, um benefício ambiental para o meio ambiente, né? Um benefício ambiental e, a partir daí, valorar essa contribuição dos catadores, implementando, inclusive, um princípio que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o princípio do protetor-recebedor. Então, nada mais justo que se aquela atividade traz um benefício para o meio ambiente, que ela receba um incentivo, um estímulo, um prêmio por essa atividade também. E fundamental, a importância, essa reflexão, porque ainda mais agora que a gente está numa mudança climática, muitas vezes a gente olha só para cima. Tudo aquilo que está em cima, o efeito estufa, mas a gente esquece do solo, né? Exatamente, exatamente. E a compostagem, como a gente falou no início, é apontada como uma tecnologia muito importante para que a gente consiga diminuir a quantidade de material orgânico que vai para os aterros sanitários, são aterrados e acabam gerando gases de efeito estufa. Então, todos esses elementos estão muito conectados, né? E é muito importante que a gente reconheça quem realmente trabalha com o papel dos catadores e quem realmente já trabalha com esse... já está inserido nesse sistema, né? E que precisa realmente ser valorizado. E olha, Paulo, se eu não me engano, eu já ouvi o Arthur comentar que ele conhece esse processo e faz de compostagem, não faz, Arthur? Sim. É interessante porque era já muito comum isso em casa, quando eu morava com as minhas tias e agora mudei recentemente e exatamente no condomínio onde eu estou morando é muito interessante esse trabalho feito. Inclusive ontem, a hora que eu fui levar o lixo lá para a lixeira, é extremamente interessante o trabalho que é feito ali, propriamente dito, dentro do condomínio. É muito legal, isso é muito bacana. É. E aqui na cidade de São Paulo existem os pátios, né? De compostagem, né? Mas... e a ideia é que a gente consiga realmente estender essa compostagem para efetivamente, para o maior número possível de domicílios, né? E aí que a gente possa realmente fazer uma separação em três frações, como já é feito, por exemplo, em São Francisco, na Califórnia, né? Em lugares que, em cidades do mundo, que já trabalham com a ideia da construção de uma cidade resíduo zero, de uma cidade que reaproveita aqueles resíduos que são gerados pelos seus cidadãos e realmente depende cada vez menos de equipamentos de disposição final de resíduos, de rejeitos. E ainda falando em reaproveitar, quando eu tive contato com essas cooperativas de catadores, é realmente essa... esse é o conceito, é reaproveitar. Porque garrafas pet, por exemplo, muitas vezes viram camisetas, viram varais, né? Acabam... e acaba revertendo esse valor até mesmo para o próprio catador, para a própria cooperativa, né? E devolve o que seria esse lixo para a sociedade como forma de alguma outra coisa que você pode reutilizar, como um varal, como uma camiseta. Então, a gente tem que valorizar também, quando a gente vai, né, nessas feiras ou em alguns lugares, comprar o que a gente vê que é feito, né, de material reutilizado, reciclável, a gente tem que valorizar também. Demais. Olha, a gente conversou, então, com o Paulo Avarenga, defensor público. A gente quer demais agradecer, então, a sua participação, a sua presença, que rendeu bastante. Valeu muito. Eu que agradeço, Arthur. Eu que agradeço, Mariana. Quero deixar aqui, também, o meu agradecimento e dizer para todos que a Defensoria Pública está à disposição. Então, os atendimentos da Defensoria podem ser feitos pela internet ou pelo telefone 0800 da Defensoria e espero ter contribuído com o debate. Tá bom? Obrigado. Sem dúvida.